Bom, imagens do Sibam, bora. O homem a ser perseguido. Está treinando mais leve agora, né? Um pouco mais consciente. Sempre foi consciente, mas... Cara, ele está com uma equipe. Ali o investimento não é pequeno. Não. Não, é pequeno. Treinador de NFL. Ele está com um treinador da NFL acompanhando os treinos dele para monitorar riscos de lesões. Sim. Para monitorar máximo de ativação com o mínimo de desgaste. Então, nós estamos falando de um homem que analisa todas as variáveis. Todas. Todas. E se comporta de uma forma profissional, ao ponto de você ser tão metódico e colocar tanto dinheiro no investimento que não falta nada. E aí você fala assim, Renato, mas ele está botando muita grana. Cara, ele faz muita grana. Então, ele está devolvendo esse dinheiro, uma parte muito pequena desse dinheiro, muito pequena, como um investimento aonde retorna o recurso. Você sabe qual é o nome disso? O cara se vê como uma empresa. Chris Bumstead. Ele é tão profissional que ele trata o corpo dele, a carreira dele como uma empresa. Vamos lá. O que me faz ganhar tanto dinheiro e ser tão rico? O meu corpo. A minha performance dentro do meu esporte, que se chama fisiculturismo. Legal. Quanto eu preciso investir? Não importa. Eu vou investir o quanto for preciso. porque eu sou milionário, eu faço muito dinheiro com o meu corpo. Não tenho ideia de quanto ele faça, mas olha, pelos podcasts que eu já assisti, pelas frases dele, ele é um cara de milhões de dólares ano. Milhões de dólares ano. Legal? O dono de uma empresa, de um comércio, de um estabelecimento privado, ele fatura e recebe um valor. ele não pega esse valor e bota tudo no bolso. Vocês estão entendendo? Ele reinveste quase que todo esse dinheiro, na onde? Na empresa dele. Siban não está investindo todo o dinheiro na empresa dele, mas ele investe, sim, uma parte na empresa. Muitos atletas, eu estou falando de atletas, não estou falando de um atleta em específico, pega todo o dinheiro e bolso, carro, casa, roupas. O cara começou a ganhar dinheiro e já começa, é Luiz Vuitton para cá, é George Armani para cá, é bolsinha Gucci para lá. E o dinheiro? E o corpo? Ah, não, isso aí quem tem que investir é a empresa. A empresa vai... O que a empresa vai me pagar? A empresa vai me pagar um treinador, a empresa vai me pagar o GH, a empresa vai me pagar isso, a empresa vai me pagar aquilo? Aprendam com o Chris Bumstead. Ele devolve uma boa parte do recurso. E eu não estou falando de um atleta em específico, tá? Esquece, não estou dando um recado para ninguém, porque eu nem sei o que as empresas fazem pelos atletas. Eu estou dando um recado para o atleta. Então você é atleta, ganha 10 mil reais de salário, por exemplo, do seu patrocinador. Cara, acredita, já é um baita salário. Baita salário. Se você parar para pensar que uma fatia muito pequena dos brasileiros ganham 10 mil reais por mês, mas muito pequena. Gu, levanta aí, quantos por cento do brasileiro ganha 10 mil reais acima de 10 mil? De 10 para cima. O que você faz, querido? Antes de você se encher de dívida, pega uma parte dessa grana. Fisioterapeuta. Certo? 3,1%. 3,1% da população brasileira ganha 10 pau por mês. Então você está em 3% da categoria. Certo? Pega uma parte dessa grana. Comida boa. Hormônio bom. Fisioterapeuta. Plano médico. Exame médico. Você está devolvendo esse dinheiro para quem? Para quem faz você ganhar dinheiro. Entre aspas, para você mesmo. Você está se comportando como empresa. Sabe por quê? Por exemplo, Renato, eu já lido com atletas. Para quem não sabe, galera, o meu trabalho mais massivo é o que eu faço fora das câmeras. O que me faz, tem hora que pensar assim, cara, eu não quero mais isso, é o que eu faço fora das câmeras, que é cuidando de atletas. E eu já sentei com atleta e o cara ganhava muito bem. Muito bem. Estava bem acima dos 3%. Ganhava mais do que... Estava na faixa do 1% da população. É, estava na faixa do 1%. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, aposta. Por favor. Ajuda. Você faz e tal. Faz o trânsito. E o cara, mano, é que é muita coisa. Eu treino, eu faço minhas comidas e tal, tal, tal. E eu pensando assim, mano, mas se você não tivesse esse salário, fosse um funcionário como outros atletas são, você estava fazendo essas mesmas coisas. Só que a diferença é que você tinha que bater ponto em uma empresa. Aí eu fui, arrumei uma pessoa para ele pagar mil reais para fazer as postagens que estavam dentro do contrato. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas a empresa vai pagar? Meu Deus. Juro. E aí eu falei assim, cara... Ai, meu Deus do céu. Aí você já ouve um outro cara, que eu não vou citar quem, mas do meio maromba, que não é atleta, mas que vende muito. E aí você fala assim, e aí, cara, como é que você faz para vender? Ele fala, cara, do todo o meu salário, no mínimo aí 1.500, eu pego para eu impulsionar para outras pessoas verem o meu trabalho e acaba que eu vendo mais. Eu já notei que quando eu impulsiono, eu vendo mais. Ou seja, se comporta como uma empresa. Calma, Siri. Qual é um daquele atleta que hoje é treinador no time da Integral Médico, Marcelo? Marcelo Cruz. Marcelo Cruz. Cara, eu conheci, eu convivi há muito tempo com a história do Marcelo Cruz. Conheço ele, cara, é um dos caras mais disciplinados que eu conheci, era assustador. Conheci o Marcelo Cruz de uma forma muito interessante. Ele tinha acabado de ser campeão sul-americano, ó, 2016 isso, eu acho. E no outro dia, ele estava preparando as marmitas dele com batata doce, frango, arroz e frango. Eu falei, caraca, velho. É, ele não para. Caraca. O Marcelo Cruz virou atleta profissional dando de oito a doze horas de aula por dia. De aula por dia. De aula por dia, velho. Então, fazer uma postagem, trabalhar para o patrocinador, trabalhar o seu patrocinador para que ele venda mais, para que ele ganhe dinheiro e retorne, cara, são coisas tão básicas e que você não vai mais precisar de ficar trabalhando dez, doze horas por dia. Tem atleta que recebe a quantidade de produtos e ao invés dele pegar um dia e gravar reels, gravar alguma coisa, tipo assim, o cara está sobrando, o produto está vencendo ou ele está vendendo. O cara não sabe pegar dez potes de way ali que a gente sabe que a galera ganha muito e fala assim, cara, eu vou fazer uma ação na academia que eu treino e assim eu vou gravar para mim e para o meu patrocinador. Às vezes ele prefere monetizar um pouco a mais ainda ali onde dava para ele usar e virar, como você falou, uma empresa. Bom, Chris Bumstead vem trazendo um físico incrível, um conjunto incrível, ele não é um cara de mostrar o shape, gosta de guardar quietinho. Os campeões normalmente, né, se fecham. Os campeões se fecham. Guarda, né, deixa guardado para a hora certa. Cara, é uma resenha assim, o pessoal brincava que o Dory Ante se bobeia nem a mulher dele sabia como é que estava o corpo dele. Tipo assim, o bicho fechado o tempo todo, o Dory não mostrava nada, só no dia do show. na época das camisetonas. Sabe o que eu notei naquele DVD dele? Acho que é Bloods? Blood and Glutts. Tenta achar um espelho naquela academia ali. Não tinha. Não tinha. Não tem espelho. Assista depois. Ele treinava, ficava em pedacinho olhando para as paredes. Aquele calabouço, né? Eu vi tipo um espelho de 50 centímetros. E de rosto. É, de rosto, não de shape. Não era um espelho compridão, igual o nosso aqui para você ficar se olhando. Nada disso. Ali era o descu, velho. Ali era o descu. Dava aquela catarrada do lado e plau da série. Só os gritos. Parecia a casa de tortura aquela academia dele. Outro nível. Ali é uma masmorra para a construção muscular. A masmorra. Bom. Bom.